O Dia da Olívia, versão brasileira Herbert Richards. Não podemos chegar atrasados. Puxa, bem na hora. Mas escuta só, o time do golfinho já ganhou esse jogo. Nada, o time do caraguejo vai ganhar. Ah, droga, estou atrasada pra minha ginástica e ainda tenho que fazer compras, ai meu Deus. E o que mais? E se vocês dois não abaixarem a televisão, vão ficar malucos. Isso, vai, passa a bola, vai. E eu acho que ainda tenho que passar um aspirador por aí. É isso, garoto. Francamente, vocês são tão bagunceiros, Junior, você ainda não arrumou sua cama hoje. Ah, mãe. E papai, você prometeu consertar este maçamento na torneira. Assim que o jogo acabar, Olivia. Foi isso que você disse durante o jogo da semana passada. E a grama ainda tem que ser cortada. E uau, confai a torneira. Tá bem, eu conserto durante um intervalo. Ah, intervalo. Aqui nunca tem um intervalo pra mim. Eu sempre acabo fazendo tudo sozinha, droga. Ah, deixa eu ver. Por aqui deve ter um jeito de fechar a água. Ah, 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 ah. Disse alguma coisa, querida? Eu disse, ah, ah, ah. Se importa em atender o telefone? Me importar? Por que eu iria me importar? Alô? Ah, não, Olivia. Aqui é vovó papai. Deixa eu falar com o meu pequeno marinheiro. Bom. É, valeu. Infelizmente o papai não pode atender o telefone agora. Eu só liguei pra dizer que vamos chegar aí pra jantar hoje às seis horas. Como eu havia dito ao papai. Jantar? Vamos levar a sobremesa. O quê? Eu estou ajudando pra provar que seu sofrido espinafre é um barato. Alô? Alô, vovó. Espera, por favor. Não desligue. É, valeu. Legal. Papai, você não me avisou que tinha convidado a sua família para jantar. Para, querida. Eu achei que você não iria se importar. Imagina só, quanta comida. Comida? Puxa, eu tinha me esquecido. Vai ter uma festa amanhã no colégio. Eu disse que você faria quatro dúzias de biscoitos, duas tortas e um bolo. O quê? Como é que vocês podem fazer isso comigo? Será que eu já não tenho muito o que fazer por aqui? Puxa, Olívia, a gente ajuda você. Você só precisa pedir. Além disso, o serviço da casa é uma beleza. Qualquer um pode fazer. Ah, pois muito bem. Se você acha que é tão fácil assim, faça você mesmo. O quê? Mas, mãe, vocês dois limpem toda essa sujeira. E depois disso, podem lavar a roupa, fazer as compras e preparar o jantar que eu vou tirar o dia de falta. É, Júlio, parece que é com a gente. O que você quer fazer primeiro? É, deixa eu ver. Por que a gente não assiste o segundo tempo? Muito bem, cano consertado. Pai, esse livro de receitas ensina a fazer tudo o que a gente quer. Mas vamos ter que ir ao supermercado comprar os ingredientes. Não tem problema, filho. Colocamos a roupa pra lavar enquanto fazemos as compras. Essas tarefas domésticas são moleza. A gente coloca na matéria de lavar e depois direto pro mercado. Você é um gênio, pai. E não há nada melhor pra se fazer uma tarefa do que... Trabalho em equipe. É muita roupa pra lavar. Olha, pai, tudo numa máquina só. Isso aqui é usar a cabeça, não é? Belos camarões, tá ótimo. Entra no carro enquanto eu ligo a máquina. Aposto que ele não colocou sabão suficiente. Isto deve limpar. Estaremos de volta antes que você diga espinafre. Fazer compras é fácil depois que você entra no mercado. Olha, pai, cereal à base de chocolate branco. Um pedaço de chocolate em cada colherada. Eles querem dizer uma carinha em cada colherada. Olha o meu café ali. Pai, espera. Hã? A gente não precisa de mais espinafre. Você pode causar um acidente assim, Júlio. Além disso, uma ou duas latas não vão fazer mal. Você não pode dirigir nesse carrinho. Você não tem carteira. Onde é que tá o freio dessa coisa? Ah, não. Olha a frente. Oh, diabos. Pelo amor de Deus. Vai, vai com isso. Pelo amor de Deus. Ah, Júlio. Júlio, você está bem? Tô. Quer dizer, eu acho que sim. Eu já fiz compras suficientes para um dia, Júlio. O que você acha? Eu acho que a gente já pode ir para a lavanderia. Nossa roupa já deve estar lavada. Demoramos mais do que esperava para limpar a loja. Você primeiro, pai. Obrigado, filho. Ai, ai, ai. Ora, eles entregam no carro. Um, dois. Um, dois. Ai, que bom. Eu não me diverti assim há muito tempo. Como será que os meninos estão se saindo? Numa tigela grande, coloque dois ovos. Uma xícara de creme de leite. E três colheres de açúcar. Como é que está indo, filho? Tudo bem, pai. Mas a gente tá ficando sem colher. Tudo bem. A receita não leva mais nenhuma colher. Vejamos, então. Uma xícara de farinha. Ah, droga. Tudo bem, filho. A gente muda de uma xícara para um saco. Pronto. Puxa, pai. Eu não sabia que fazer bolo era tão divertido. Ai, ai, ai. Asse a 250 graus durante uma hora. Mas, pai. A gente só tem meia hora até a nossa família chegar pra comer. Oh, meu Deus. Ainda temos que passar o aspirador. E eu prometi a Olivia que cortava a grama. Se leva uma hora assando a 250 graus, então só deve levar meia hora a 500 graus. Ah, isso aqui é usar a cabeça. Essa é a maneira mais fácil de passar o aspirador. Ah, droga. Só temos 15 minutos. Eu acho melhor eu ligar o aspirador na velocidade total. Ai, ai. Ai, ai. Ah, droga. Ele tá fora de controle. Para. Volta aqui. Ah, isso aqui é vida. Nada para fazer. É só pegar um sol. Depois voltar pra uma casa bonita e limpa. Ah. Socorro. Socorro, pai. Oh, meu Deus. Júnior, já estou indo. Não. Para. O que está acontecendo? Ai, ai. Oh, não. Meu bolo. Eu não consigo desligar, pai. Eu desligo aqui. Pronto. Ah, o quê? Ai. Ah. Ele está funcionando com o quê? Eu não sei. Peguei. Peguei. Eu também, eu também. Não. Ah. 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 Oh, Deus. Quase seis horas. Eu acho que está na hora do espinafre, pai. É isso mesmo, filho. Muito bem. Vamos dar um jeito nesta casa. Eu vou lhe passar a cozinha rapidinho. Está na hora da arrumação de emergência. Vamos ter um outro cenário. Agora sim ficou uma beleza. Agora eu vou arrumar a mesa rapidinho. É o pessoal que deve estar chegando para entrar. Olívia. Eu nem posso acreditar como o jardim ficou bonito. E a casa está maravilhosa. Surpresa. Hum, que cheiro bom é esse? Suflê de espinafre. Aposto como está delicioso. Vocês têm certeza que não tiveram nenhum probleminha para fazer tudo isso? Problema nenhum, Olívia. Nem um pouquinho. Ótimo, porque agora que eu sei que vocês sabem cuidar dos serviços da casa, eu decidi tirar um dia de folga todas as semanas. Todas as semanas? Será que foi alguma coisa que eu disse? Ei, Junior, você pegou algum peixe? Eu acho que sim. Ai, 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 ai. Deixa que eu te seguro. Ai, ai, ai. Puxa. Esse é o maior peixe que eu já vi, cara. Woody, não, deixa ele fugir. Ei, que história é essa? Mas o que é que é isso? Socorro, donzela em perigo. Procura-se o homem mais forte do mundo. Ô, 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 garoto, eu estava lendo isso. Eu peguei. Olha, tem uma coisa dentro. Puxa, parece ser um mapa. Eu vi primeiro. Mas foi o Junior que pescou. É, é meu. Ele dá isso. Ei, que barato é esse aí? É uma mensagem, pai. E um mapa? Ô, uma donzela em perigo, hein? O que é uma donzela em perigo, pai? É uma moça, Junior. E ela está com algum problema. E se ela precisa do homem mais forte do mundo, é melhor eu correr. Diga à sua mãe que eu volto em duas horas. Eu sou o homem mais forte do mundo. E se tem alguém que vai salvar donzelas, esse alguém sou eu. Salvar donzelas é uma moleza. Deixa eu ver. Na Austrália vira esquerda, depois da direita, hein? Ei, o que está acontecendo? Agora que eu estava chegando na parte boa. Até mais, otário. Tem pessoas que não têm respeito pela propriedade dos outros. Eu acho que vou dar uma voltinha por aí. Vamos ver. Boa sorte. Não cansem seus olhos nesse mapa. Ainda bem que eu tenho uma memória fotográfica. Acho que me livrei daquele marinheiro idiota. Até que enfim você chegou, hein? O último a chegar na donzela é uma banana podre. Ah, é, é. Então o podre vai ser você, espertinho. Mais um dia, mais uma donzela. Olha só isso. Pelo menos ela podia ter ficado em perigo num lugarzinho melhor. Opa! Donzela por aqui. Sai da frente! Ninguém atrapalha o Brutus quando ele está salvando donzelas. Então ele quer jogar sujo, não é? Fim do caminho pra você, fortão. Ah, isto não é nada pra um homem forte como eu. Um soco de sorte. Até mais tarde. Pera aí, eu também vou nessa. Ah, é? Opa! Onde é que saí da minha ponte? O último degrau estava quebrado. Ah, então ele se acha espertinho, hein? Eu vou mostrar uma coisinha a ele. Podem me chamar de Popeye, o fortão. Está na hora de fechar os buracos deste vale. Venha pro Popeye. Prontinho, vamos em frente. Próxima parada, a donzela em perigo. Ah, volta aqui, seu camarão. Parece que há um pequeno impedimento na nossa aventura. Ah, isto é só um palpite, mas eu acho que estamos chegando perto. Isto não é nada. Veja como um homem forte de verdade resolve isto. Puxa, não sei se sou tão forte assim. Só sei que não sou tão idiota. Vamos lá. Agora para aquela donzela. Por que demorou tanto, hein? Oh, Popeye! Quem você estava esperando? Acho que encontramos. Uhul, senhor portão, entre! Ah, está na minha frente. Ah, mas isso é comigo. Ela falou comigo. Ah, foi comigo. Eu a vi primeiro. Me solte, me solte. Ah, dois homens fortes. Como é que eu vou escolher? Ah! Ah, bruxa do mar! Poupá e brutos, mas que surpresa! Fomos enganados! Se ela é uma donzela, eu estou em perigo. Eu vou dar o fora daquilo. Eu ia dizer a mesma coisa. Vocês estão com medo de descobrir quem é o homem mais forte? Que história de mil é essa? Eu não tenho medo de nada. Muito menos do brutos. Ah, sim, está melhor. Então sigam o mil e vamos ver quem é o mais forte. Muito bem. Que comecem as provas. E que vença o homem mais forte. Ah, vai ser uma moleza. Olha só. Ei, bruxa, o que acha disso? Que força! Claro! Vamos ver o papai fazer isso. Ei, ei! Que história é essa? Entrega especial, um pedregulho e uma cabeça dura. Onde quer que coloque, bruxa? Me põe no chão! Você quem manda, amigão? E agora, o que mais? O que mais? Olha que coisa aí! Podem continuar, rapazes. Isso é que eu chamo de uma briga de verdade. Vocês dois querem andar logo pra eu saber quem vai lutar com um gigante de duas cabeças? Um gigante de duas cabeças? É isso aí. E acho que já estou ouvindo ele. Eu não tenho medo de gigante nenhum Não importa quantas cabeças ele tenha Eu também Ótimo, eu vou recompensar o vencedor com um peixe Eu fui aí derrotado, eu fui derrotado, sou um perdedor Ai, minhas costas, eu não posso continuar Tudo bem, já chega, andei logo Você me pegou, me pegou Ai, tenha piedade, pô pai, não me machuque, não, não me machuque Isso é revoltante Mostre a ele, Brutus Ele está quase chegando, tenho que fazer a minha escolha Eu escolho, Brutus Eu? Você me derrubou, você me ganhou limpo Acho que você é forte demais pra mim Anda, grandão Oi, espere um pouco, eu fui roubado, me solta A garrafa não falava nada sobre gigantes Ai, 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 ai Ele é todo seu, valentão Ei, espera um pouco, eu, você pegou a pessoa errada, eu gosto de gigantes Eu adoraria ver a cara do Brutus quando ele encontrar aqui Ei, você aí Filho, você tem cara de quem luta com gigantes E a única coisa que um homem que luta com gigantes precisa é o equipamento certo Eu não preciso de porcaria nenhuma Para devotar um gigante É, foi isso que eles disseram também Oh, esse gigante deve ser pior do que eu pensei Eu não posso deixar o Brutus acabar com esses homens Não está certo, eu tenho que voltar Eu quero minha mãe Você é o primeiro Não, foi você Lá que você insista Você se acha um homem forte Não derrota nenhum gatinho de duas cabeças Eu serei gente com animais, serei um bom vizinho Serei moco ou papai, vou comer meus vegetais, eu juro O que você acha, hein Acho que devemos comer ele no jantar Com limão, manjericão e uma pitadinha de pimenta O irmão, você está sentindo como é com ele? É, estou sentindo alguma coisa Este cara está começando a ficar pesado Oh, papai voltou, isso deve ser bom Ele devia parar de comer entre as refeições Epa, quem é que me tirou o chão? Oh, papai, você voltou para me ajudar Tchauzinho, otário Ei, quatro olhos Me bota no chão que eu serei bonzinho com você Suas cabeças estão querendo encrenca, não é? Olha só, este aqui é bem magrinho É, mas ele se parece bem mais forte que o outro, não é? Ei, me bota no chão Me bota no chão Me larga Estou me sentindo que nem uma bola de pingue-pongue É melhor eu pegar o meu espinafre Meu espinafre! A gente podia fazer o ensopado de papai Não, 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 não A gente comeu o ensopado da semana passada Ah, gostaria ensopado dos quilos do inferno É melhor eu improvisar Afinal, o que é que você quer? É sempre você que escolhe Não, não, não Eu não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Viu o que fez? Soprou o nosso jantar para longe, seu cabeça de barco Olha na ele Se estão querendo me comer, tratem de fazer isso logo Ah, 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 quero esmagar você, feito de uma pulga Hum, olha、 ah Parece que vou arremessar uma cabeça dupla Ah, ah 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 Ah, minha mãe Ah Eu acho que duas cabeças não são melhores do que um Popeye O pai, você é o mais forte, e agora é sua recompensa. A gente se vê aí, bruxa. Na próxima vez que precisar de ajuda, não procure a gente, não. Deixa que a gente te procura. A gente te procura.